Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Mano, a BCJR tá dando de premiação essa camiseta louca pro campeão da seleção da Nigeria, certo? Então, mano, siga a BCJR lá no Instagram, que tinha primeiro tendo sorteio boladão de uma camiseta do Liverpool, mano. Então, mano, não mosca, sigam a BCJR. A Storms Brasil tá doando esses dois par de meia aqui, mano. Irado, tá ligado? Chavoso, meia na canela, naquele estilão. A tecnologia dos caras italiana, mano. Eu juro pra você, uma das melhores meias que eu já vesti até hoje, mano. Que eu já calcei, na verdade, né? Mano, o que mais que tem aqui, mano? Sua tia. Ixi, parça, respeita minha família, seu arrombado. Você tem família? Aê, lógico. Mano, o Lucas Shopping tá cedendo aqui pro campeão, mano. Um relógio muito louco da G-Shock, certo, mano? Eita, moleque. Pesado, tô de boa, hein, mano? Bandido. Só pode dar banho com ele, porque dá choque na água. Nossa, que paia essa piada. Gostou, né, do Salvador? O Salvador gostou, otário. Mano, aí. Aê, aí, família! Primeiramente... Pera aí, Lucas Shopping... A Sop tá chegando com os kits pesados também, tá ligado, familiar? A Sop tá chegando com o kit pesado, camiseta, e aqui pros campeões. E, mano, vocês dois são maior de idade? Não. Você não é, né? É sério, mano? É sério, Salvador? É o seguinte... O Mike Tatu, tá ligado? Da Space Tatu, tá... Mas eu sou emancipado, tio. Você é emancipado? Então você pode, mano. Mas aí, o Mike Tatu tá dando de premiação uma tatuagem de 800 reais, certo? Mas dá pra fechar o braço. Pelo menos o antebraço você fecha com uma tatuagem de 800 conto, tá ligado? Então o Mike Tatu tá dando aí uma tatuagem de 800 conto. E, mano... Não para, velho! Não para de premia nessa porra! Mano, a Smoke Brasil tá dando kit pesado também com... Estorjinho, seda, camiseta... Mano, olha aqui o estorjinho novo. Tem um CD também de relíquias aqui. Mano, tem coisa pra caramba. Ali, Bob, ali, pega ali, Bob. Ali, ó, pega ali, só tinha. Tem até o corãozinho. Mano, tem muita coisa da Smoke aqui dentro. Mano, satisfação do Smoke Brasil. Sem contar que vai ter mil reais pro campeão da noite sentidos pela Smoke Brasil e pela Tsunami. 700 pro campeão e 300 pro segundo lugar? Vocês vão dividir? Palmas pra essa cor, então! Família, palmas pra todas essas empresas, marcas e pessoas que ajudam o nosso movimento. Só de pensar, mano, que o final do ano passado a gente não tinha nada pra dar pros MCs, tá ligado, mano? A gente dependia aí de muitas pessoas pra ajudar a nós. Hoje, graças a Deus, temos empresas, pessoas e marcas aí que estão fortalecendo o Corre Independente. Os MCs voltando pra casa com grana, ajudando nas contas, pagando aluguel, tá ligado? Isso é maior gratificante, mano. Então, velho, muito obrigado, gratidão. E muito obrigado a vocês, mano, que estão aqui dentro do começo da batalha, tá ligado? Pra ser uma energia sincera. É, geral, acabou pra cima! Sem mais delongas, rapidão. Pera aí, nós vamos esquecer do nosso querido DJ Tunda. Aí mesmo? Muito barulho pro DJ Tunda, é família! É! Muito barulho para Ionchi, que tá transmitindo ao vivo, família! Sai barulho! Muito barulho para o Bartorzinho, que ajuda a fazer isso acontecer, família! Aí, família, o DJ Tunda, ele fez esse quadro especial pro campeão, tá ligado, mano? Muito foda, mano, especial da edição 46. Olha o Bob 13 aqui, igualzinho. Aí! Cara torta, né? E, mano, vocês não tem ainda, mano, mas o campeão vai levar o moleque da aldeia. Segura aqui pra nós. O campeão também vai levar o moleque da batalha da aldeia, que vai tá em breve nas vendas aí no site aí. Tá ligado, mano? Uma salva de palmas pra todo mundo nessa porra! Chegamos à grande final! É o seguinte, família... Peraí, Bob, peraí! Família! Na moral, acho que a gente nunca fez isso antes, né? Muitas palmas, mano, pro Bob, que se fode toda terça aqui, soltando a voz igual um louco aí. Muitas palmas para o Bob, certo? Muitas palmas para o Colosso também, família. Que nem é fácil ficar filmando parada ali, se lascando. Toda a organização da batalha. Isso, toda a organização da batalha, família. E, mano, acabamos... Eu falo pra você, a gratidão, tá ligado, mano? Quando você emite a energia da gratidão, tudo volta, tá ligado, mano? É incrível! E teve uma pessoa, mano, que doou 200 reais agora no YouTube. Até mais, Luiz, mano. Deus abençoe, te dê em dobro, tá ligado, Guerreiro? Muito obrigado, mano. Tanto a você, quanto a todas as pessoas que doaram nessa batalha de hoje, tá ligado? Deus abençoe vocês. Bobão, é agora! Todo mundo é porra! Joga! Ei, 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 ei! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Ei, licença pra chegar certo, batalha da aldeia, tipo assim, ó Primeiramente eu agradeço a Deus que há tempo já tá me abençoando Colo direto na batalha e perco, só chego aqui quando eu tô precisando Mano, sem vontade você tá ligado que rimando comigo, cê é um fracassado Eu lembro que eu já te foguei aqui nesse solo lá no passado Hoje eu tô te batendo de novo só pra você poder ficar revoltado E se a história se repetiu, não vai mudar esse resultado Mano, sinceramente, tá ligado que cê é deprimente Rimando comigo, camarada, você sabe que eu te provo que agora minhas ideias é pra frente Até porque eu tô aqui, porque isso faz parte de mim Voltar pela cultura enquanto tiver batalha aí nunca vai ter um fim Tô pelos olhares e pelo sentimento e não tô apenas pelo din A batalha é tudo que eu tenho e tenha certeza cê não tira de mim Vamos ver agora então, porra Já na mão viu E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quero ver matar ele, ei Quero ver matar ele, ei Quero ver matar ele, ei, 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 ei Mata ele, ei, mata ele, ei Mata ele, ei, mata ele, ei Não, eu sou salvador, você tá sozinho, causa da sua dor, você se fodeu Cê falou que já bateu no passado, o refleto me bateu Cê acabou de ver o que que aconteceu Cê acabou de ver o que que aconteceu Cê acabou de ver o que que aconteceu Cê sabe que essa é minha glória Cê me bateu no passado, talvez, tá fudido que na veia eu vim construir outra história Cê falou que eu não vou tirar de você Só que eu tô um monstro, eu sou medonho Vai dizer que o seu é maior, meu parceiro Não venha a diminuir o tamanho do meu sonho Cê falou que eu não posso tirar de você Sabe que agora me acompanha O que não pode é tirar a comida da minha mesa E a dignidade que eu trago pra minha mãe Cê não tá comigo, mano, o que é essa porrada? Se você veio pra brincar, o meu navio vai afundar Mas eu vou embora de jangada Mano, esse foi o meu primeiro round, mano Tá louco, cara Mesmo que você escolheu o Rugal e o Ori, não é a mesma coisa? Ei! Muito barulho para as rimas do Salvador Não gostou mais de palminha, porra Barulho para as rimas do NEL É isso! NEL terminou? É zumbizada! NEL terminou? Começa! É isso aí, NEL! Geral acabou pra cima! Todo mundo! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o carubá, carubá! Sante! Yau, yau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Yau! Han! Mano! NEL MC tá aqui pela favela, sequela isso não se explica Então você vai morrer, porque cê sabe que agora já fica a dica O tio se colou SP e pra você ele deixou a dica Você falou que vai ganhar, só que os primeiros a cair é os que se acha marfica Han, vamos ver se cê consegue mano Essa referência você não pega Você falou que vai ganhar e é essa parada que você alega Só que cê tem que entender É o MC na pastor, lá da adega Mas diferente de tu, o hip hop pra all, mas a gente que prega Han, mano, sabe que agora Essa rima eu tenho fome e sede A gente não prega no coração Mas o seu coração eu prego na parede Joga a mão pro alto, todo mundo, família Vai, vai! Você disse que eu tô sozinho rimando com você, mano Eu mostro minha habilidade Realmente eu tô sozinho, mano E eu sei que isso é verdade Só que eu tô sozinho e eu represento toda a comunidade Bruta, todos nós nascemos sozinhos Isso daí não é nenhuma novidade Certo, então, já era truta Cê tá ligado que isso é verdade Cê falou que pra sua mãe Você vai trazer dignidade Dignidade minha mãe já tem Mãe, você sabe que eu te amo Dignidade cê já tem agora Eu vou buscar o dinheiro que é o que tá faltando Mano, sinceramente Sabe que você já tá deprimente E mano, truta, cê sabe que agora Eu te mostro que suas ideias não é pra frente Pera, ele falou que eu desmereci o sonho dele Cê tá ligado em seu caminho E você acha que é só você que tem mãe, ô seu Zé Polvio O vento tá... Não tem vento, mano Vai aí, caralho Mano Não entendi essa do vento até agora É pra... tipo, se o vento tá pra aquele lado Entendeu? Que que tem, que que tem, que que tem Não tem vento Não tem vento Tá indefinido Seu puro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joga a mão pro alto Quem que é o terceiro round mais sincero da noite aí, mano? O terceiro round do vento Aí O vento tá pra lá Não entendi Aí, essa é a última round, mano É agora, é agora Quem vai ser campeão, eu não sei Eu não acho que só eu tenho mãe Mas cê sabe pra onde o caminho que vai Eu sei que todo mundo tem Mas representa os menor que cresceram sem pai Mano, meu pai me abandonou Mas isso não desculpa, pai, acaba com você Se você quiser fortalecer a cultura, mano Não é o seu ego que cê tem que enaltecer Eu também cresci sem pai, meu mano Mas sabe que eu fui buscar o meu sustento no trilho Quando eu assisti, eu nasci sem pai Por isso que vai ser diferente o meu filho Mano, o primeiro a sair é os que nascem, mas pica Sem maldade cê tá ligado que eu errei essa rima Mas rimando, você nunca desacredita Mano, sabe que pra mim você é um moleque maduro Vai ser diferente com o filho Que porra é essa? Você tá prevendo o futuro Mano, tá diferente com o filho Só que de talento você tá ausente Tá focando no filho que nasceu Só que na minha mãe que tá no presente Já escuta o MC, não tá ligado Que eu mando esse MC embora Eu tô buscando o futuro Responde, tem quantos MC? Traz o amanhã agora Mano, sem maldade Isso é terra do funk proibidão Ele falou que eu me acho mais pica Que nós é pica E o resto é buraco, ladrão O resto é buraco, ladrão Só que sabe que esse é o seu fim Quantos MC tão fazendo isso? Eu não sei Porque eu só respondo por mim Mano, agora você sabe Essa rima é louca Vai te fudir arrombado Porque você põe palavras na minha boca Ele responde por si E eu respondo por nós É porque eu sou MC Eu sou a voz de quem não tem voz Mano, sem maldade Você tá ligado, camarada Porque agora você é um fudido Você responde por si Por isso ninguém aqui te dá o fim Ah, você responde por quem não tem voz Só não tem dignidade Eu respondo porque não tem nada Isso se chama conceito de humanidade Ah, quem não tem voz Mas não tá ligado que essa é a sua escassez Ouça, Valdo, você vai perder pra mim Tá ligado? Depois de hoje você vira meu freguês Eu não vou perder por ser meu camarada Você tá ligado que você tá por ibope Mano, não importa quem que ganha a vassalha Até porque quem vai sair campeão hip-hop Mano, sem maldade você responde por quem não tem nada Esse é o momento Eu respondo por quem não tem nada Só que quem tem tudo de conhecimento Senhoras e senhores Pelo menos o básico Família, de verdade, mano É isso mesmo, produção Como que é o nome do caboclo? Ananias Felipe Ananias Safadinho, sapequinha, sem vergonha Doou 500 reais É 55 Santos, é 55 Santos É 300? Pô, mas mesmo assim, mano Prefeitou lá Felipe Ananias, uma salva de palmas Pra esse caboclo, é caralho Família, infelizmente Kaique, Kaique de Souza Santos Foi mal, foi mal Kaique de Souza Santos Salgado Perdeu a carteira de motorista, mano Vai deixar aqui na mesa da DJ Kaique de Souza Santos Salgado Perdeu a habilitação Nem na c*** só E façam muito barulho, família Que rupe os tambores Que isso? Parece um gato roronando, né? Não, parece minha avó peidando, velho Aí eu falo da tia dele e ele fica boladão Aí você vai falar da sua avó, aquela véia Ele vem a meia, ele vem a meia, vou fazer o que? A dor a c***, eu vou dar a dê-tê-tê-tê-tê-tê-tê! Aplausos